Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 8, o último capítulo do livro de Cantares. Aqui vemos a menção ao selo no coração e no braço, ou seja, pensamentos e atitudes de fidelidade. Verso 1, o amor deseja cada vez mais intimidade e proximidade. 3, amor e carinho ou carícias andam de mãos dadas. Verso 4, outro apelo para que não se desperte o amor antes da hora, tudo tem seu momento certo. O lóbulo pré-frontal leva tempo para amadurecer, por isso qualquer decisão séria em idade precoce pode levar à ruína. Verso 6, o cônjuge tem que ser um selo em nosso coração, fidelidade a qualquer custo. Verso 6, o ciumento, ou seja, pensamentos, sentimentos, selado é coração blindado. O amor é tão forte quanto a morte, diz o verso 6 também. O ciumento, além de inseguro, é inflexível. Amor não é somente sentimento, é compromisso. O verso 7 diz assim, nem muitas águas conseguem apagar o amor. O amor vale mais que qualquer riqueza, invista nele. Verso 9, muro e porta sugerem inviolabilidade, portanto, o conselho aqui é preserve-se. Os seios estão protegidos por muros. Nosso corpo deve ser coberto com responsabilidade e consciência. E verso 14 diz, vem depressa, meu amado. Quase faz pensar em Apocalipse 22, verso 20, que diz, vem Senhor Jesus. Como eu já disse no outro capítulo, Cantares também tem uma história nas entrelinhas tipológica que aponta também para Jesus como noivo e a igreja como a esposa. Cristo ama a igreja, a esposa deve amar seu noivo também. E como a esposa, aqui nesse verso 14, deseja que ele venha, o amado venha, nós também desejamos que o nosso amado Jesus venha logo. Que possamos colocar em prática esses conselhos, essas orientações divinas para o relacionamento conjugal e assim ter vida mais feliz, mais plena. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.